A expectativa começou já na fila. Em poucos minutos, a entrada foi tomada pelos convidados. Afinal, o dia era de festa. Eu deixo comida feita em casa, mas eu venho aqui, porque a gente sozinha, se cozinhar feijão hoje, fica lá, fica lá. Arroz, fica lá. E aqui não, todo dia é arroz, feijão feito no dia. É mistura, eu não ligo não. Então, o que tiver vier, tá bom. E a sobremesa, sabe o que tem hoje? Não, o que que é? Bolo. Opa! Para dar conta de tanta gente, esse exército aí, com direito até Chapeuzinho, antecipou o almoço, que hoje era mais que especial. Em prova, né? Almoço primeiro, para depois a gente ver a turma. A gente está experimentando o almoço e está maravilhoso para aguentar esse povo da fila aí, que estão todos morrendo de fome aí. Espero que eles gostem também, como a gente está gostando daqui também. Além do sabor, o almoço foi todo pensado. Algo em torno de 1.200 calorias por convidado. E tem de tudo, viu? Tem salada, creme de milho, frango com abacaxi, arroz e feijão, tudo fresquinho. E o melhor disso tudo, por apenas um real. Ela é tudo sempre muito pensada, a gente sempre recebe os fornecedores, a matéria-prima é do dia mesmo. Então a gente calcula as quantidades ideais para 1.500 refeições, que é o que a gente serve todos os dias. O ambiente ganhou cores, os balões deram um toque no almoço, afinal, não são todos os dias que se comemora 10 anos. Em pouco tempo, os lugares foram tomados. Ficou até difícil dar entrevista nessa hora. O Bom Prato veio para Jundiaí, como você falou, 10 anos completando hoje. É de muito sucesso. Então a gente tem aí a responsabilidade de manter, desde o primeiro dia, o Bom Prato de Jundiaí fez fila e nunca mais acabou. Então todos os dias nós servimos a cota de 1.500 refeições. O grande sucesso do programa, eu costumo dizer que é um tripé. É qualidade da refeição, balanceamento da refeição, o equilíbrio nutricional da refeição e o valor. Ao longo desta década, mais de 3 milhões e 300 mil refeições foram servidas na unidade de Jundiaí, que está bem no centro da cidade. A iniciativa faz parte de um projeto do Indesc, em parceria com o Estado de São Paulo. Está uma delícia, tanto o almoço como o bolo. Está fora de série.